Francinaldo Carlos é natural de Campina Grande. Ele tem 20 anos, pesa 76 quilos e tem 1 metro e 86 de altura. Ele pratica Kung Fu desde os 12 anos. Atualmente, Francinaldo Carlos é faixa preta desse esporte. Ele é considerado na cidade como um faixa preta muito técnico. É a primeira vez que ele topa uma luta livre e tendo pela frente um temível adversário, o maranhense Rei Zulu. Você acha que dá pra ganhar tranquilamente o Rei Zulu? Bom, é a primeira vez que eu estou em frente a frente com ele, mas eu espero que o importante é eu treinar e confiar na minha arte, respeitar o que eu faço e eu acho que eu vou fazer alguma coisa que não decepcione o Campina. Mas você acha que tem condições de ganhar o Rei Zulu? Bom, ele já que lê é campeão brasileiro, eu, condições eu não vou dizer agora, só após a luta. Qual o recado que você deixaria pro Rei Zulu? Ele já deixou um recado pra você. É que o recado que eu tenho pra dizer pra ele é que ele não fique pensando que esse corpinho aqui vai dar muito trabalho a ele. É como eu sempre digo, vai sofrer, nego velho. Casemiro Martins, o Rei Zulu, tem 45 anos, pesa 98 quilos e tem 1 metro e 83 de altura. Ele é natural de São Luís do Maranhão. O Rei Zulu pratica a luta livre há 25 anos e tem vários títulos conquistados. O mais importante foi em 1987, quando ele conseguiu o título de campeão brasiliense derrotando o famoso lutador Paulão. Ontem o Rei Zulu treinou se preparando para a luta e logo mostrou a sua competência, esmurrando com muita força este saco de pancadas de 40 quilos. Durante o treinamento, além da força, Rei Zulu intimidou logo o adversário, com a expressão de ódio no rosto e rangindo os dentes. Luta de massa! Você não esperava um desafiante aqui em Campina Grande? Eu, mas se for bem, for surpreso. Eu achei que não ia aparecer ninguém aqui, porque, como eu disse, é, mas apareceu um adversário, vamos dizer, um freguês. Mas eu tenho certeza que esse rapaz que luta com quem for, ele nunca nem assistiu uma luta para valer, que dirá lutar, não tem a mínima ideia. Mas eu acho que isso é bom, ter um elemento na cidade para representar a cidade, para defender o nome da cidade. Ele vai ganhar experiência, mas a luta é difícil. Como eu disse, ambulância na porta do ginásio vai baixar. E sábado eu vou ter o prazer de visitar ele no hospital comendo papo. Tranquilo, tranquilo, porque dois dentes dele eu vou tirar, ou mais. Qual é o seu recado que você deixaria para o Francinal do Carlos? É aquele que se cuide que ele entrou numa boca quente. E vai apanhar que só ele galinha para largar choco. E comigo não tem moleza. Entrou dentro do ringue, como eu disse. Se ele bater, ele apanha. E se não bater, ele apanha do mesmo jeito. Furtou lá para bater. Entrou lá dentro e não perdou. Como eu disse, luta de marcha. Marcha mesmo, luta de marcha. E me ganhar não tem ninguém no Brasil. E ontem, após a nossa reportagem gravar toda a matéria, o rei Zulu e o seu empresário, e o Francinal do Carlos, também com o seu empresário, assinaram o contrato para a luta. Um público recorde compareceu ao ginásio da ABB. E agente em tudo que era espaço. Ou que importava a posição. Poucas vezes se viu em Campina Grande uma expectativa tão grande quanto esta, que envolveu a luta Francinal do Carlos, rei Zulu. Na sua opinião, quem é que ganha essa luta? Rei Zulu ou Francinal do Carlos? Claro que é rei Zulu. Rei Zulu. Francinal do Carlos tem muita técnica, mas o rei Zulu tem mais força, tem mais consórcio de ganhar do Francinal do Carlos. O Carlos é que vai ganhar. Torcendo pela cidade de Campina? Pela terrinha, né? O campinense Francinal do Carlos, 20 anos, 76 quilos, 1,86m de altura, lutador de Kung Fu, entra no ginásio, ovacionado pela galera. Em seguida, entra o rei Zulu. Rei Zulu, após uma solicitação de um minuto de silêncio, é homenagem a Ivan Gomes, um campinense ex-campeão brasileiro de luta livre, falecido há poucos dias. E tá aí a fera. Rei Zulu. Maranhense de São Luís, 45 anos, 1,83m de altura, 98 quilos. Rei Zulu é o atual campeão brasileiro de luta livre. Com sua experiência, antes da luta, passou a curtir com a cara de Francinaldo. Tudo isso, pra ganhar a simpatia do público e intimidar o adversário. E começa a luta. Uma luta prevista pra 10 assaltos. Na iniciativa de Francinaldo, Rei Zulu começa a mostrar serviço. E principalmente, sua principal arma, a força física. Francinaldo acerta a Rei Zulu. A galera que estava do seu lado, vibrou intensamente. Animado, Francinaldo tenta acertar a Rei Zulu outra vez. Mas se deu mal. Quase fica sem o pescoço. Francinaldo sangra, mas não desiste. Já estamos no segundo assalto. E só dá a Rei Zulu. Absoluto no ringue. No terceiro assalto, Francinaldo acerta a cabeça de Rei Zulu. A galera vibra outra vez. Francinaldo ganha confiança e acerta a perna do Rei Zulu. O Maranhense derrapa. E sente que o Campinense tem boa técnica. Apesar de tentar disfarçar pra galera. Começa o quarto assalto. Francinaldo continua bem na luta. E acerta Rei Zulu outra vez. Na sequência, ele acerta os rins do Rei Zulu. E depois no rosto. A galera foi à loucura. Empolgado, nesse lance, Francinaldo foi com muita sede ao pote. E aí, se deu mal. Rei Zulu massacra outra vez. Vendo Francinaldo na desvantagem, um alterófilista que assistia a luta, entra no ringue e desafia o Rei Zulu. Mas logo é retirado. Rei Zulu não aceitou. Afinal, a luta não foi acertada com ele. E o adversário ainda era Francinaldo. Começa o quinto assalto. E na única iniciativa do Rei Zulu, ele definiu a luta e venceu por nocaute. Depois, Rei Zulu resolveu chamar o outro desafiante, já que Francinaldo era coisa do passado. Mas o desafiante se mancou e ficou escondidinho entre os seus amigos. O Rei Zulu, então, foi declarado o vencedor de uma luta que teve apenas 15 minutos de duração. Como é que você analisa essa luta com o Francinaldo Carlos? É como sempre. Eu já preguei vários lutadores de Kung Fu. É, Kung Fu é mais gesticulação, mas ele prevaleceu a coragem dele. Ele, pelo menos, ganhou experiência. E sentiu realmente, deu para ele sentir realmente o que é o vale tudo. O vale tudo é imbatível no mundo, né? Só no Brasil. Como eu disse, a coragem dele valeu muito e ele representou muito bem a cidade. Pelo menos ele representava. Porque eu sabia que ganhar não dava para ele ganhar. Eu acho que eu consegui defender o nome de Campina, né? Porque ele chegou aqui desafiando todo mundo. Ninguém aceitou. Só eu que aceitei. Então, só em aceitar o desafio, eu sou herói. Eu não vou sair daqui enquanto tiver lutador. Parece mais aí. Cadê os requebradores na academia, hein? Ainda estão fazendo aeróbica? Não. Ainda estão fazendo aeróbica.